Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos de volta aí com a nossa série Só uma ficha, conhece esse objeto? Isso aqui, malandré, é uma ficha de fliperama, se você não conhece isso, então você não é aquele jogador de fliperama das antigas, né? Quem é jogador das antigas sabe que isso aqui era ouro pra gente, né cara? Conseguir uma fichinha pra poder jogar um fliperama, né? Assim como esse nosso inscrito que pediu esse jogo aí também, ó. Esse é jogador das antigas, com certeza, porque ele pediu esse clássico R-Type do Arcade pra gente jogar aí no sol uma ficha. Vamos ver a temporada antiga com a nossa fichinha chorada do dia? Vamos lá então. Adoro essa música desse jogo, cara. Parece uma tradição, né? Todo jogo bom de nave tem intriga sonora sensacional. E R-Type não é exceção. Esse jogo ele fez muito sucesso, né? Nos arcades, depois ele foi pro Master System. O pessoal conheceu muito ele, né? A versão do Master System. Depois teve Super R-Type pro Super Nintendo, né? A galera também conheceu e fez muito sucesso também, né? Depois teve versões pro Playstation também, né? O pessoal também lembra bastante do R-Type Final, né? R-Type Delta. Trássicos aí do Playstation 1. E a galera das antigas jogou. É um verdadeiro clássico. E é um jogo difícil pra caramba, vou dizer pra vocês. Não é mole, não. Não é um jogo pra qualquer pessoa, não. Tem medo de aço pra jogar R-Type. Absolutamente qualquer coisa que aparece na tela de mapa, cara. É uma verdadeira tortura. Tem que ter muito cuidado. Esse Tiren Azul é muito bom. Fazer essa reaçãozinha em cadeia, ele quase faz besteira. Esse Tiren Azul dá uma proteçãozinha a mais. Eu não gosto desse Tiro Vermelho, ele não é tão bom. Pelo menos eu não gosto muito dele. Eu prefiro o Tiro Azul. Ele faz esse Tiro ricocheteando, né? Consegue acertar muito mais inimigos, né? Muito melhor. E esse Tiro tá legal, também que ajuda bastante. Cuidado aí, Tipe. Os inimigos mais simples podem te matar com um Tirozinho. Um Tirozinho fedorendo a gente mata, é o suficiente. E aí já estamos chegando no Chef. Aqui tem uma tecnicazinha, vamos ver se a gente consegue botar em prática aqui. É jogar a Ordem ali dentro do coração dele. E depois um Tirozinho carregado. Isso. Já foi. Fazendo isso, ele não dura nada esse Chef. É um jogo difícil. Vou te falar. E ele é um jogo que se não me engano ele tem que virar duas vezes, cara. Eu não acredito, cara. Eu acho que é isso mesmo, tem que virar duas vezes ele. É um jogo meio psílimo, cara. Imagina, tem que virar duas vezes. É igual o Doce que engobla, né? Pra poder ver o final dele. Isso aqui é outra Speed, ó. E é complicado. Se você pegar muito Speed nesse jogo, né? Muita velocidade. Daqui a pouco você está sem controle algum. Sobre mais nada aqui a Nade. Se vai dar um toquezinho, a Nade vai dar um... Vai se movimentar muito rápido. Fica difícil de escapar dos tiros, né? Fica meio complicado. É bom você andar com... Não com tanta velocidade. No máximo duas velocidades. Eu costumo andar com uma só. Morre, 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 morre. Esse tir aqui é bom nessa fase. Ele vai pelas paredes. Ele é forte. Fala essa parte aqui. Isso também. Se a gente consegue tirar no chefe com essa arma, né? Tiro mais confiável. Tiro que eu confio mais. Vamos confiar no tirasol. Vamos com o tirasol até o final. Vamos trocar de arma. A italiana não se mexe, né? Aqui tem um macetinho, cara. Tem que entrar ali dentro. Aqui vai aparecer o olhinho dele. E aqui você não vai ser acertado. Não costuma ser acertado aqui. Toda vez que o olhinho aparecer ali, ele vai tomar. Tá vendo? Tá atirando. Retralhando do torreiro. E ali é o ponto prato dele. Tem que sentar aquele olhinho. Toda vez que ele abrir o olhinho, ele vai tomar. É só torcer pra eu também não tomar um tiro aqui. Sempre pode acontecer, né? O inimigo acertar aqui. Conseguiu um tiro e escapar ali, ó. Com muitas brechas, né? Conseguiu, né? Nossa, é o segundo chefe aí. A intype é um jogo que eu conheço, né? Já zerei ele, né? Mas é muito difícil. Se eu não me engano, são seis ou sete fases. Não é um jogo extremamente longo. Mas é um jogo difícil demais. Se não me engano, acho que é obrigado a pegar essa arma. Pra poder matar ali. As partes aqui da nave. Mas não posso nem acertar o óleo. Se eu não me engano, é só por cima ou por baixo. Se eu tô do lado errado, já era. Difícil, hein? Fora você. Consegue? Consegue se imaginar jogando um negócio desse? A gente tem que matar agora que eles... 16. Ai, atrás, atrás, atrás. a gente tem que ir logo, tem que ver se tem que ficar aqui, não vão, e olha ela, não lembro, por favor, por favor, por favor, por favor, oh, 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 oh Você perde todos os seus power up Vou só por cima agora Eu também me lidei, só por cima ele esmaga a gente também Tem que sair antes Muito chill Isso pode ir lá para aquela série também, né? Inferno de Ballard Tive que pegar o tiro vermelho Não posso correr eternamente ali na parte Tem que sair logo Acho que eu tenho que trocar de lado com a Ordem Era isso mesmo, só que eu esqueci ali, cara É muito difícil, cara Para lembrar de tudo Tem que esperar um pouquinho mais Vamos lá Esses fãzinhos ali que estão perturbando, cara Esses fãzinhos ali que estão perturbando, cara Quero me matar de qualquer jeito ali, cara Quero me matar de qualquer jeito ali, cara Eu acho que era melhor, hein? Ficando tudo ali Vai aparecer alguém na minha frente aqui Não me lembro mais Cara, o que é isso? Eu tenho que destrair aquilo ali lá dentro agora Eu ganhei mais uma vida Ficando tudo ali Ficando tudo ali Ficando tudo ali Se você jogou nos arcades, tá bom? Fico aí no aguardo dos seus comentários É isso aí, galera Agradeço quem assistiu até aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu! Ficando tudo ali